Música Estamos de volta com o TV Esporte com mais notícias para vocês. E olha só, a Confederação Brasileira de Judô apresentou nesta semana a sua seleção olímpica. 14 judocas foram convocados com a missão de colocar o Brasil no pódio pela 9ª Olimpíada consecutiva. O Brasil terá na categoria Ligeiro, Felipe Tadai e Sara Menezes. Na meio leve, Charles Chibana e Érica Miranda. Na categoria leve, Alex Pombo e Rafaela Silva. No meio médio, temos o Vitor Penalber e também a Mariana Silva. Médio, Thiago Camilo e Maria Portela. Na categoria meio pesado, Rafael Busacarini e Maíra Aguiar. E na pesada, Rafael Silva e Maria Suellen Ateman. E uma notícia triste para os fãs de esportes. Na última sexta-feira, dia 3, o tricampeão mundial dos pesos pesados e lenda do boxe, Muhammad Ali, faleceu aos 74 anos de idade. O atleta lutava há 32 anos contra o mal de Parkinson. Meninas, uma notícia triste, né? Infelizmente, perdemos a lenda do boxe e ele quis, como eu posso dizer, ele firmava ser o melhor, the greatest. Considerado por muitos o atleta do século, né? A frente, inclusive, de Pelé. Sim. E ele ultrapassou a barreira do esporte. Ele tinha um envolvimento com a causa lutando contra o racismo muito forte, né? Uma pena mesmo. Sim, inclusive, até no jogo de ontem da NBA, muitos atletas prestaram homenagem a ele e tudo. E ele era um grande admirador do basquete, né? Então, ele sempre assistia jogos e eles prestaram uma homenagem ao Muhammad Ali. E uma perda muito sentida, porque além de um grande atleta, ele era uma figura na sociedade americana de grande valor. Ele lutou ali na década de 60 pelos direitos civis, americanos e os negros e tudo. Então, a presença dele, não só no esporte, mas como personalidade americana, era de fundamental importância. Foi muito além do boxe, né? Sim. Pois é. Bom, pessoal, mudando de assunto, vamos falar agora de futebol. Cheia de desfalques, a seleção brasileira enfrentou o Equador, seu primeiro adversário na Copa América Centenária, que acontece nos Estados Unidos. Com uma apresentação fraca, a seleção brasileira ficou no 0x0 com o Equador. O próximo adversário do Brasil será o Haiti, que perdeu a primeira partida para a seleção do Peru por 1x0. O jogo Brasil e Haiti será nesta quarta-feira, às 20h30, horário de Brasília. Falando rapidinho, Ana Clara Leila, Brasil, mais uma vez, deu aquela bela tropeçada. É, né? Como já vem sendo o costume, né? A gente já falou sobre isso, inclusive, sobre o desempenho da seleção, que estava aí para chegar na Copa América e não foi dessa vez. Eu acho que eu não lembro de ter visto um erro tão feio como foi o do Alisson, né? E o Brasil só não saiu com a derrota por causa do erro da arbitragem mesmo, né? É. E depender do erro da arbitragem não é legal, né? O Alisson meteu uma falha terrível. Enfim, o gol não foi acreditado, mas todas as emissoras de TV reprisaram o lance e tudo, e todo mundo comentou que foi um gol legal. Mas, graças ao bandeirinha que levantou a bandeira, disse que não foi. E assim o Brasil escapou de uma derrota na estreia. O jogo foi tão fraco que a transmissão que estava fazendo, estava trazendo as imagens, focaram muito mais o Neymar no camarote com o Justin Bieber do que com o futebol, né? Ah, eu acho que foi a jogada, a jogada do jogo, jogada do jogo. Mas, enfim, foi o lance do jogo, foi o selfie do Neymar. Sim, com o Lewis Hamilton. Com o Lewis Hamilton e o Justin Bieber. Foi a sensação do jogo, né? Foi a sensação. Então, vamos apostar nas meninas brasileiras? Sim, né? E, enquanto isso, em contrapartida, a seleção brasileira feminina de futebol foi lá no Canadá e meteu um 2x0 aí. Dois gols de Marta e recorde de público. 28 mil pessoas conferiram a vitória da seleção brasileira. E aí fica a dica aí para as pessoas prestar um pouquinho mais atenção à seleção feminina de futebol, né? Pois é. Meninas, meninos, aprendam com as meninas, hein? Boa sorte para as duas seleções, é claro. E, numa rápida viagem, a gente volta aqui para o Brasil, pousando direto em Brasília. Na semana passada, o ABC empatou com o Gama em 1x1. Meninas, a gente está aqui agora vendo os gols da rodada aí de ABC e Gama. O ABC que, inclusive, permanece nessa instabilidade, né? Já há um tempo, inclusive, desculpe. A gente já vinha comentando nos outros programas. A gente fala muito que o time do ABC é um bom time, mas eu acho que falta elenco, né? Muita gente caiu de rendimento, muito... e está nessa coisa de oscilar mesmo. E na quarta-feira, contra o Gama, foi muito isso. A gente viu o primeiro gol do Nando, né? E depois o ABC não produziu quase nada. A gente já sabe aquela velha máxima que aí não faz e leva, né? E no erro de arbitragem, que está passando agora bem claro, né? Que não bateu na mão do zagueiro do ABC. Mas não dá para reclamar sempre da arbitragem também, né? É, eu acho o seguinte. Teve erro de arbitragem, teve. Isso interferiu no placar, sim, interferiu no placar. Mas isso não quer dizer também... A gente também não pode tirar o ABC da reta. Eles jogaram mal no segundo tempo, jogaram. O Gama buscou muito mais o gol, sim. Poderia ter feito um gol? Poderia. Mas, enfim, infelizmente, com o erro de arbitragem, acabou mudando também a história do jogo, né? Pois é. Então, continuando com o ABC. Ontem, o ABC perdeu para o Botafogo da Paraíba, lá na capital João Pessoa, pelo Brasileirão da Série C. Danielzinho e o Arley marcaram para o Belo. Os gols saíram no início do jogo e no final da partida, né? Com o resultado, o ABC saiu do G4, no grupo A, e permanece com 3 pontos. A próxima partida do Alvinegro será no sábado, no Frasileirão, contra o Confiança, que é o último colocado do grupo, com apenas um pontinho. Tá aí o ABC, né? Nessa jogada, mais uma tropeçada. O Geni elogiou a equipe do Botafogo, né? Mas, mesmo assim, entretanto, contudo, todavia, não foi dessa vez de novo. Ele frisou muito a falta, a queda de rendimento de alguns jogadores, como o próprio Echeverria. Mas ele está insistindo muito nessa entrada do Jonathan Pedra, né? No lugar do Erivelton. E no segundo tempo, quando ele colocou o Erivelton no jogo, o ABC melhorou. Só que na hora que melhorou, levou o gol. Aí veio, caiu muito, né? De rendimento. Acho que o calor também ontem estava muito forte. Imagina se o jogo tivesse sido às 11 horas, né? Às 11? É. Já teve essa mudança de horário, enfim, não foi transmitido por nenhuma televisão, né? Aliás, eu falei Jonathan Pedra, é Anderson Pedra. Anderson Pedra, é. Você confundiu com o Jones Carioca, hein? Sim, é, o Jones Carioca. Mas, assim, o time do ABC veio muito bem no estadual, vem oscilando na Copa do Brasil. E, assim, se ele quiser, de fato, brigar nessa Série C, ele tem que vencer. Chega a hora de dar a resposta para o torcedor. Se o time vai ser aquele que no primeiro tempo não joga nada, aí vai no intervalo, volta melhor, mas cai depois no final do jogo. Ou se vai ser o time que vai dar confiança para o seu torcedor. Então, todo mundo na torcida. Enquanto a gente está aqui conversando, o América está se preparando para enfrentar o Fortaleza logo mais na Arena das Dunas. Se o América vencer, chega aos 9 pontos, fica isolado na liderança e aí os torcedores Alfa e Rubros já podem começar a sonhar com a classificação. Já o Fortaleza vem para tentar estragar essa história. Bom, o TV Esporte já está encerrando por aqui as suas transmissões, né, de hoje. O TV Esporte vai ficando por aqui, aquele momento, né, ah, que pena. Ana Clara, suas considerações? É um prazer sempre estar aqui com vocês, meninas, debatendo tudo o que acontece aí no mundo do esporte. Agradeço. Vamos que vamos, semana que vem estamos juntos. Leila? Beijão, Micarla, beijão pessoal. E vamos aí acompanhar esse jogo que vai vir, né? Pois é, boa sorte para a equipe do América, então. Bom, pessoal, o TV Esporte de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa e nos encontramos na próxima semana com muito mais esportes para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.